Ela vai ficar muito alocada Quando chega na balada Junto com as amiguinhas Enche o copo de gelada Bebe até ficar louquinha Quando bebe, fica louca Quando vê uma boca Beija, tira o salto Pede a linha, sobe em cima da puta Ei, ei, patinha Na decidinha Bem safadinha Vai no chão, vai novinha Empinadinha Na decidinha Bem safadinha Vai no chão, vai novinha Empinadinha Na decidinha Bem safadinha Vai no chão, vai novinha Quando bebe fica louca Quando vê uma boca beija, tira o salto Perde a linha, sobe em cima da mesa Vem, vem na dinha, na decidinha Vem, vem safadinha, vai no chão, vai novinha Vem, vem na dinha, na decidinha Vem, vem safadinha, vai no chão, vai novinha Vem, vem na dinha, na decidinha Vem, vem safadinha, vai no chão, vai novinha Eu falo espanhol, mas me lembra é francês